Cada vez menos o que eu acho terá uma certeza face àquilo que eu preciso de fato saber e não apenas achar. Daí que este tempo que nós estamos vivenciando, ele traz uma revalorização do prestígio da ciência. E nós estamos, inclusive, notando uma junção e um esforço internacional, um princípio colaborativo em que as estruturas científicas do mundo todo se juntam para enfrentar algo que, de fato, é ameaçador para toda a humanidade. Em ciência não se faz em meses. Quanto melhor a ciência estiver preparada, mais fácil fica de responder alguma coisa assim mais rápido. Mas eu acho que essa é a função da ciência, achar essa vacina ou achar o medicamento. Só não sei se é tão rápido quanto a gente gostaria. Ela é uma vocação específica, como disse Weber, por exemplo. É uma vocação muito específica. Ela é uma vocação custosa, porque o preparo de um cientista é um preparo de vida inteira. Ela demanda, especialmente em algumas áreas como medicina, química, etc., ela demanda recursos muito custosos. Então, eu tenho que desenvolver uma vocação científica na escola e, além disso, uma vez formado um cientista, eu tenho que ampará-lo com laboratórios, produtos e insumos que, muitas vezes, levam anos para dar algum resultado que seja vendável ou de mercado. Então, a ciência é um campo muito complexo, mas, acima de tudo, ela é um campo que pressupõe vocações estimuladas desde cedo. Nós não fazemos isso na educação. Nós damos muitas dificuldades para os cientistas já formados, o que levou, inclusive, à fuga de cérebros do Brasil em anos recentes. A base da riqueza da população em um país está no conhecimento. As pessoas precisam entender o que um cientista está fazendo para que ela apoie esse tipo de trabalho. Uma interação maior com a ciência no passado poderia fazer com que as questões agora fossem mais profundas, fazendo com que as pessoas entendessem melhor a gravidade de seus atos. E eu gosto das explicações, em geral, tomando isso como generalização para a sociedade brasileira, que me excluem. Eu sou uma maravilha, mas o governo é terrível. Eu leio muito, mas as pessoas não leem. Eu estou sempre excluindo o meu eu de qualquer explicação. E aí, a ciência vem sempre com essa mania de incluir o meu na reta, sempre de trazer meu protagonismo para isso, sempre de eliminar sorte e azar, sempre de eliminar destino, karma, ou essas ideias como a linda palavra árabe Maktoub estava escrito. Então, a ciência é um empoderamento do indivíduo dentro de um mundo verificável e observável. E ela não desloca para o plano místico ou do sistema as coisas. A ciência, no fundo, vai dizer que aquela doença não lhe atingiu por causa do seu karma, de um castigo ou porque você pecou. Mas por que você não lavou as mãos? Por que você não tomou a vitamina necessária? Por que você não fez atividade física? Ela sempre inclui o indivíduo em uma explicação lógica, geralmente material e objetiva. Qual? Eu vou ficar falando! Ialuctualmento